Tendo aqui ele, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, é sempre um prazer poder falar contigo, Jason, seja muito bem-vindo à nossa programação. Olá, obrigado pelo convite. Obrigada, Jason, queria começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho mais sobre a expectativa aí da reunião do Banco Central, que pode elevar a taxa de juros para 13,75%, né, nessa próxima reunião já. Tem muita gente falando que pode ser até a última elevação dos juros por conta desse cenário interno e também um tom mais leve que o próprio presidente do FED deu na semana passada. Queria entender como está a sua expectativa, a expectativa aí de vocês da Infinite, quais impactos positivos você acredita que podem estar aí adiantando nesse cenário de elevação de juros em relação ao resto do mundo? Na nossa percepção, o Banco Central já deveria ter parado de cortar, de subir os juros, né. Já passou o tempo, vamos dizer assim, estamos numa taxa bastante contracionista por um tempo relativamente longo e agora com os eventos mais recentes que se descortinaram, o Banco Central está praticamente sem motivos, inclusive, para subir nessa reunião. Ele obviamente deve subir para cumprir com o prometido ao mercado, não ferir a curva, basicamente, mas de qualquer maneira, quando observamos os elementos mais recentes, todos eles apontam para um cenário inflacionário mais favorável para daqui até o final do ano e efetivamente a não necessidade de um ciclo de aperto mais interno. As pessoas citam, às vezes, os núcleos de inflação, coisa parecida, mas... Nada a resiliência da economia brasileira, as características, até culturais da economia brasileira, para você deter um tipo de inflação, como, por exemplo, a inflação dos serviços, a gente teria que passar quase que por um Volker Moment aqui no Brasil, ou seja, jogar esses juros para 20% gerar uma recessão, coisa que não é intenção do Banco Central neste momento. Então, nós temos os elementos dos combustíveis, que vêm do ICMS, redução do próprio preço internacional do petróleo, que agora acabou de romper os 100 dólares, o barril, em Londres. Nós temos os elementos que já... Aquele alívio também nessa questão, apesar de não ter se resolvido, o alívio da questão da Ucrânia, a China também abrindo suas fronteiras novamente e reduzindo os impactos de preços no atacado. E aqui, obviamente, internamente também, ainda falta um pouco, a alimentação ainda tem uma certa pressão, mas se entrar a alimentação no ciclo, ainda mais com essas reduções de combustíveis, inclusive o que foi de diesel de aviação, que é importante para o custo de transporte e passagens aéreas, a tendência é que essa inflação continue mais fraca e aí o Banco Central fica em uma posição relativamente difícil em manter o ciclo. O que ele pode, é importante fazer agora, ao invés de ficar dando aumentos pontuais e marginais de juros que não têm efeito, dadas as características de uma taxa nominal já muito elevada, ele poderia sinalizar para o mercado que ele vai manter essa taxa por um período relativamente longo. E isso, sim, pode ter muito mais efeito do que o restante da política monetária. O Jason, inclusive, alguns indicadores aqui no Brasil têm vindo até bem animadores, tantas revisões da inflação para baixo, o PIB para cima, agora há pouco a gente também teve aqui o nosso PMI, essas outras previsões do PMI que saiu agora há pouco, mostra que estamos seguindo aí num nível expansionista, quanto os outros países que nós também já falamos agora há pouco, que vieram aí, outros países vieram abaixo dos 50 pontos, o patamar contracionista. Para a gente entender bem, o que significa esse resultado aqui para o Brasil e como os investidores podem aproveitar este momento? É, deixa eu te lembrando que os PMI, eles são a percepção dos gestores, ou dos gerentes, principalmente das empresas, dividido em manufatura, serviços e feito um índice composto. Isso é a percepção da economia real. A economia real dizendo que ela está mais otimista com o cenário mais à frente, é uma percepção inclusive melhor do que a gente tem observado quando as empresas agora nos Estados Unidos estão divulgando seus balanços, elas colocam resultados muitas vezes acima das expectativas no trimestre, mas começam a comentar o futuro com um pouco mais de temor, ou seja, observam a possibilidade de recessão aumentando, possibilidade de redução de impostos de trabalho, o corte de custos, a própria Apple citou esses dias aí que tem a tendência para os próximos trimestres de redução de custos e de não novas contratações. Então, o cenário lá fora parece mais pesado do que o cenário local. E como eu citei, você tem uma resiliência quase que cultural em relação a essa equação e juros no Brasil. Porque o brasileiro, se ele tem possibilidade de consumir, até mesmo com juros altos, ele acaba consumindo, ou com uma inflação elevada. Obviamente, isso dificulta o trabalho da política monetária, mas como nós nos adiantamos na nossa política monetária, ou seja, o trabalho do Banco Central rompido de maneira adiantada, talvez na correção de um erro que ocorreu lá atrás, por uma queda muito absurda de juros, estamos na vanguarda. E daí temos a segurança de termos uma atividade econômica que consegue responder com uma taxa de juros elevada, e ainda assim, observarmos para frente uma inflação mais baixa. Jason, e na sua visão, eu queria trazer agora um pouquinho para entender um pouco mais da economia também dos Estados Unidos. Eu até dei agora há pouco aqui uma visão aqui do próprio Goldman Sachs, falando um pouco sobre esses resultados que vieram até mais animadores para a economia americana. Eu queria entender a sua visão em relação aos indicadores, se você acredita que estão ou não preocupando, depois que o crescimento acabou ficando negativo, a gente viu ali o segundo PIB negativo no segundo trimestre deste ano, entrando numa recessão técnica. Você acredita que seja possível que a gente possa ver aí reflexos até mais profundos na economia de lá? Como que você está vendo esses possíveis reflexos para os emergentes também? Eu acho que um dos pontos importantes em relação a essa recessão técnica, apesar do governo americano tentar quase que passar um pano sobre isso, tentar mudar a percepção do texto de recessão técnica, ele existe sim um contraponto em relação a parte dos indicadores corporativos e parte dos indicadores do mercado de trabalho, que é importante aí a observação do Payroll essa semana, mas o restante dos indicadores, inclusive alguns PMIs, alguns indicadores industriais, outros indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos, eles têm apontado para aquecimento da economia. Então há sim sinais de paraquecimento, e como eu citei anteriormente, as próprias empresas já disseram nos seus resultados que elas observaram o passado com ânimo, mas o futuro com preocupação. Então é esse basicamente o contexto de curto prazo. Sim, foram positivos os resultados, mas para frente a situação parece não ser tão boa. E nesse cenário, obviamente, o Fed fica numa posição mais difícil em relação à premissa de elevações de juros mais pesadas, como era colocado lá atrás, mas um ponto que nós precisamos lembrar muito importante. Há uma resistência enorme ainda por parte do Federal Reserve de fazer o processo de quantitative tightening, ou seja, de aperto quantitativo, ou seja, retirada daquela grande série de estímulos na velocidade que eles prometeram. E daí um dos pontos grandes da resiliência da inflação americana. E daí, obviamente, ele tem instrumentos para fazer isso fora da elevação de juros. Tendo esses instrumentos para fazer fora da elevação de juros, há um possível benefício nos mercados emergentes exatamente pelo diferencial grande de taxa de juros. Ou seja, o carry trade volta a ser interessante para os mercados emergentes e o Brasil, nesse cenário, dada a posição da Rússia agora e dada a posição da China, pode se tornar a vanguarda nessa situação. Só para reforçar, saiu agora aqui a informação, só confirmando, o PMI americano caiu para 52,2% em julho, segundo a S&P Global. O índice trouxe aí, ficou em 52,2% em julho, antes 52,7% em junho. Os resultados preliminares divulgados, então, agora há pouco, o número ficou praticamente dentro das estimativas do mercado, que era 52,3% para este período. Ô Jason, na sexta, a gente vai ter os dados do payroll, né? Sempre aí muito esperado para tentar entender mais a dinâmica também da economia americana. Por mais que a inflação esteja alta lá, os juros para cima, esse PIB em queda, as empresas estão conseguindo trazer bons resultados, como eu falei agora há pouco, o próprio Goldman Sachs trouxe ali uma visão de que esses resultados mostram realmente que o país ainda está em pleno emprego e que realmente estaria trazendo resultados positivos para as companhias. O que você espera desse payroll dessa semana? Será que o cenário aí do emprego por lá pode mudar? O que a gente deve aguardar desse payroll agora? Não há grandes expectativas de mudanças drásticas, mas em um número provavelmente menor que o anterior, na faixa de 250 mil pós-trabalhos criados. Mas o mais importante é observar dois pontos. Um ponto que talvez seja deixado mais de lado pelo mercado, dado o passado, ou seja, não era tão importante, pode ser importante agora, porque a taxa de participação, ou seja, o quanto da população ocupada está dentro do ciclo macroeconômico e também o próprio desemprego. Esses dois números são muito importantes, porque a criação de postos de trabalho pode ser resultado, na verdade, de um labor shortage, como eles falam lá, ou seja, há uma falta de mão de obra e aí, obviamente, o número de vagas criadas não significa que são vagas preenchidas. Você tem esse problema agora acontecendo nos Estados Unidos, até por conta de parte dos estímulos que ainda continuam no governo federal e continuam em alguns estados americanos. Estímulo para o carro para a pessoa. Já passou a pandemia, já passou tudo o que tinha que acontecer, as pessoas continuam sendo estimuladas a ficarem em casa. Isso tem criado problemas. Por exemplo, no estado da Georgia, que pagava 9 dólares, num McDonald's por hora, agora está pagando 19 dólares, e ainda não consegue preencher as vagas. São salários mais do que dobraram e ainda há dificuldade de fazer com que a roda macroeconômica continue a rodar. Ainda assim, os números de empresas são muito bons. Só uma reversão mais forte para um dos empregos para a faixa de 4%, na visão de curto prazo do FED, seria o suficiente para dizer que o trabalho foi feito. Mas eis a grande dificuldade. Se ainda existe um mercado de trabalho aquecido, parte disso é uma compensação do que aconteceu da pandemia, ou seja, não é só um resultado muito bom, o que seria pleno emprego, um resultado bom, mas sim porque a pandemia foi muito ruim, a base ficou deteriorada. E aí, nesse contexto, vai chamar a atenção sempre os dados do mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos observando custos de mão de obra, estamos observando payroll, estamos observando pedidos semanais de auxílio de desemprego, tudo isso nós estamos observando cada vez mais de perto, que é para tentar chegar à conclusão exatamente de que ponto vai o FED. Porque o FED observa o mercado imobiliário, já está ruim. Parte dos PMIs e alguns indicadores estão mostrando uma piora, ou seja, vem de uma decadente. E alguns indicadores de atividade econômica não estão bons. Sobrou mercado de trabalho, efetivamente, e agora o resultado das empresas. O resultado das empresas ainda está bom, mas como as próprias empresas estão dizendo, a perspectiva para eles não é muito boa. O Jason, voltando aqui para o nosso cenário, a Bolsa Brasileira fechou julho ali no mês todo como uma alta, agora está caindo no primeiro dia agora de agosto, mas as Bolsas Internacionais, principalmente lá nos Estados Unidos, elas estão seguindo esse movimento também de baixa, mas eu queria entender como que você vê a relação dos indicadores da economia com os impactos no mercado. Podemos ter, de repente, um mês de agosto acompanhando o otimismo de julho, ou ainda faltam gatilhos para termos, de repente, uma alta mais consistente? Eu acho que o sinal de inflação mais baixo aqui no Brasil já é um grande incentivador no nosso mercado. E um copom, talvez, sinalizando também uma postura menos dura de juros, também pode ser outra sinalização importante para o mercado de risco. Ou seja, o apetite pelo prêmio de maior risco pode ficar mais intensificado conforme a autoridade monetária comece a tirar peso dessa questão inflacionária e da atividade econômica. Os indicadores de atividade econômica, óbvio, eles são prevalecentes em relação à questão do mercado, ou seja, você precisa ter os indicadores bons e setoriais para tentar entender o que vai acontecer, ou seja, vai acontecer primeiro na economia real para depois se reagir no mercado. Mas a questão agora, nós estamos entrando em agosto, agosto é um mês complicado, porque agosto é um mês meio de limbo, vamos dizer assim. Porque nós não temos grandes eventos de consumo, os dias dos pais aí, o pessoal brinca que parece... É uma piada, mas o pessoal brinca que parece que perde até o dia da secretária em termos de consumo. Então, é um período complicado. O próprio trimestre é complicado em termos de consumo, ele é um trimestre que ele não tem... Ele não reserva grandes eventos de consumo. Então, a tendência até de ser tão alívio numa certa... Uma parte dos indicadores econômicos, uma parte dos indicadores de atividade. Mas, obviamente, quando se olha para frente, se você tem o último trimestre, que ele é bem intenso em termos de consumo, então, bem intenso em termos de serviços, esse tipo de coisa, a tendência é que, obviamente, em curtíssimo prazo, o mercado ainda está buscando segurança, por exemplo, de bancos aqui no Brasil e de próprio mercado de renda fixa. Mas, com o tempo, com o retorno dos investidores estrangeiros, principalmente, que ele está muito errático nos últimos 45 dias, depois daquela decisão de 75 vezes pontos do Fed lá atrás, ele começa agora a olhar com carinho de novo o mercado de emergência. Em relação à sua visão com o dólar, queria que você trouxesse também, a gente viu aí um avanço até da moeda norte-americana perante as outras moedas do mundo todo, inclusive até o próprio euro também, durante o mês de julho. Aí a gente viu a Fed subindo os juros por lá, muitos investidores até desistindo dos emergentes, deixando mais também alocado lá nas bolsas americanas e também nos fundos por lá. Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão para o nosso real, inclusive. Conversando com os estrangeiros, eles têm a percepção de que o real está descontado, assim como a nossa bolsa. Ou seja, há espaço para ganho no real e na nossa bolsa aqui. Mas, como eles mesmos disseram, eles ficaram pequenos numa série de mercados de risco nesses últimos 45 dias por causa do Fed. As incertezas criadas pelo Fed. Ou seja, a partir de agora, começa um posicionamento um pouco mais na busca, como eu citei agora há pouco, pelo problema de maior risco. O problema é que os sinais ainda são um pouco desencontrados, ou seja, os sinais do Fed são desencontrados, precisam tomar um rumo um pouco mais concreto. E o problema do Fed agora, ele não reside somente na inflação. Como eu falei agora há pouco também, a inflação americana, os grandes elementos que catalisavam a inflação americana, que é a China e a Ucrânia, esses elementos estão praticamente se resolvendo. Ainda que a guerra não tenha se resolvido, ainda que a China esteja com a questão do Covid. Mas, embarques de grãos na Ucrânia estão ocorrendo, o petróleo está caindo de preço, e na China os embarques de produtos no atacado estão voltando a ocorrer, tanto que reduziram custos de frete, aumentaram o número de containers disponíveis, e aquele mapa todo daquele trânsito pesado na entrada ali do rio Juanhou, rio amarelo, que é o grande fluxo de tecnologia da China, já mostra muito mais aliviado. Ou seja, esses são os eventos catalisadores da inflação, aqueles que aceleraram a inflação. Agora, os eventos causadores da inflação, dos quais nós não fazemos parte, o Brasil não faz, parte dos mercados emergentes não faz, é aquela inflação que é causada por excesso de meios monetários. E isso depende de uma posição um pouco mais dura por parte tanto do Fed quanto do BCE e de outros doutos centrais, para que fazer com que isso se torne realidade. Então, o dólar vai continuar pressionado, de certa maneira, há um, como falei, para os estrangeiros existe um desconto muito grande, com todos eles saíram de praticamente todos os mercados naqueles momentos, a gente acabou se desvalorizando junto, mas melhorando essa percepção, dado um posicionamento um pouco melhor, pode ser que eles voltem, e aí o real pode voltar a se valorizar. Mas é sempre no pode, porque como diz o professor Pastore, o dólar é feito para o economista passar vergonha e ganhar humildade. Com certeza. Ô Jason, já que você tocou aí na questão da China, deixa eu trazer aqui um outro assunto, né? A gente estava falando mais cedo sobre aqueles exercícios militares da China, próximo a Taiwan, esse final de semana, né? São imagens até impressionantes dos mísseis cortando o céu ali. A gente vê toda essa tensão em volta aí de uma visita, né? De Nancy Pelosi lá em Taiwan. Na semana passada, o Xi Jinping colocou o dedo ali, né? Trazendo um tom mais ameaçador até para o próprio Joe Biden. Você acredita que os mercados, eles estão, não estão preocupados, eles não estão avaliando uma possibilidade aí realmente de termos, né? Um conflito maior, como a gente viu, os impactos que nós tivemos, nós sofremos com o conflito lá na Ucrânia. O mercado parece que não está olhando tão assim, né? Preocupado para uma possível tensão até maior entre Estados Unidos e China. Como é que vocês estão trabalhando essa possibilidade dessas questões mais geopolíticas também? Sim, nós estamos de olho nisso, obviamente. Uma escalada na China é um evento de cauda gorda, você seria desastroso em diversos aspectos. Eu não sei o que diabos a Pelosi está fazendo lá. Ameaçaram até derrubar o avião dela. Não sei se ela quis exatamente forçar alguma coisa nesse sentido. Mas é, vou tentar usar uma palavra menos ofensiva, mas é no mínimo, vamos dizer assim, perigoso o que ela está fazendo. Não perigoso pela vida dela, é perigoso em termos de geopolíticos. Não havia a menor necessidade dessa mulher estar lá nesse momento, fazendo o que ela está fazendo. É uma provocação de alguma maneira. E, dados todos os problemas que os Estados Unidos estão passando agora, principalmente dependendo da China como eles dependem, não era a hora de se fazer uma coisa dessa. Obviamente, isso não mexeu ainda com os mercados, ou seja, não mexeu ainda com a gente, mas pela forma o mercado continua relativamente estável nesse sentido. Se alguma coisa acontecesse, tanto que houve uma brincadeira até no Twitter, o pessoal acompanhando o avião dela para ver se ele chegava até Taiwan. Mas essa questão de Taiwan seria o recrudescimento da questão da Ucrânia. Ou seja, seria a situação piorada do que aconteceu na Ucrânia. Quando que Taiwan seja uma ilhota, e geograficamente, comparativamente com a China, desculpa, com a Ucrânia e com a Rússia, seria militarmente muito mais fácil de ser conquistado, é a simbologia disso que é muito pesada. Então, estamos de olho, mas ainda não fez preço. Porque ninguém espera que isso faça preço, esse é o grande ponto. Porque se fosse irrediar numa situação dessas, o mercado não estaria hoje só caindo agora, 0,1 da Audiol, depois aparecido, se ele ficaria muito mais, a situação estaria muito mais pesada nesse momento. Bom, vamos aguardar, né, Jason? Tomara aí que realmente nada pior aconteça, né? Acho que ninguém merece nada desse sentido, né? Saímos de uma pandemia, entramos aí num conflito, ter um outro aí pode trazer sérias consequências para o mundo como um todo, principalmente relações comerciais. O Brasil tem muita relação comercial também com a China, enfim. Vamos torcer para que nada aconteça. Muito obrigada, viu, Jason? Sempre um prazer poder recebê-lo aqui na BMC News. Volte sempre. Tchau, tchau.